E para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber, pode ser que alguma pessoa já te conheça, já participe dessas lives, algum curso seu do Holococriação, também está aqui o link na descrição da Holococriação, talvez quando você esteja assistindo agora, pode ter a lista de espera ou mesmo as inscrições, então garante sempre receber por e-mail ou pelas redes sociais. Para quem não te conhece, por exemplo, quem que é a Elayne Orives? Então conta um pouquinho mais da sua história, do seu background, da sua biografia, para a gente conhecer mais um pouquinho. Certo. Eu me considero hoje uma treinadora de co-criadores de sonhos. Eu sou uma treinadora mental, especialista em co-criação da realidade, através de estudos como a física quântica, a mecânica quântica, a neurociência, o estudo sobre frequência vibracional, reprogramação mental, desde a hipnose, coach ao... a programação neurolinguística, juntando todos esses estudos realmente incríveis, aplicados à co-criação da realidade, que numa linguagem leiga poderia ser a ciência por trás da lei da tração, né? Mas o que a gente fala é muito realmente mais avançado e com esse contexto dos estudos sobre o próprio DNA, o gene, a nossa mente, o nosso cérebro, estudos avançados sobre as emoções humanas, como ela age, né? Como age em nós, como se fosse a própria psicologia positiva. E a minha história, como eu me tornei isso, ela vem da minha própria dor. Ela vem do fato de eu ter sido bem-sucedida durante a minha vida toda, bem-sucedida aquela pessoa que ganha bem, mas não consegue trocar de carro, mas é próspera, né? É a nossa terceira dimensão, assim, você faz muito esforço realmente para poder ter as coisas e sempre conquistei, tive tudo aquilo que eu queria, mas eu não viajava para o exterior, não trocava de carro, e eu via que as outras pessoas faziam isso, mas eu me considerava muito próspera. Eu acabei contraindo algumas doenças emocionais como culpa, como mágoa, como ciúmes, como traição. Esse sentimento todo me levou a um colapso, levou à morte, uma morte em vida. E por isso, hoje, a minha expertise em emoções humanas, em frequência vibracional. Você já falou já de propósito, né? Então, unindo esse gancho aí, acho que é legal a gente falar, por exemplo, você já falou já alguns desafios, mas eu sei que, por exemplo, você virar a chave, você materializar, às vezes, no subconsciente, você estava lá, você sabia que, na verdade, tinha que fazer, depois de muito aprendizado, mas como que foi esses desafios, né? Por exemplo, você montar uma empresa, começar do zero e chegar, né? Hoje, o maior especialista em frequência vibracional, né? E tem a técnica também, a técnica Hertz, fora o treinamento da holococriação. Quais foram os desafios aí que você pode compartilhar, Leandro? Ah, eu acho que o principal desafio que eu enfrento até hoje, mas a diferença é como você age diante do desafio, porque uma preocupação sempre que eu tenho, Diego, eu acho que quanto mais o nosso público entender que nós somos iguais a eles, que nós temos desafios, que nós temos, mas como o que nós fazemos para sair disso e para lidar com isso é o que nos torna quem nós somos. Então, ah, Elenio tem desafios, Diego tem, tem, mas eles estão dando bola para isso? Não. Ah, ok, de repente eu vou ficar preocupado um minuto, dois e acabou. E é isso que nos torna quem nós somos, mas nós somos humanos, estamos sobre as mesmas leis cósmicas do universo que todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, nós vamos ter os mesmos problemas todos os dias, mas a gente vai lidar com eles como desafios lindos, como presentes divinos, os nossos problemas viram presentes, quem diria? Então, eu acho que o meu, meu, em particular, assim, acredito que tenha sido uma particularidade minha que outras pessoas não sentem, mas que eu senti muito, era o fato de eu ser mulher. O fato de eu ser mulher, de eu ser loira, de eu ter presença, de eu ser grande, digamos assim, né? E eu chamar a atenção, só pelo fato de eu ser mulher e ser loira, eu já tenho um rótulo de burra. Então, isso foi um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, esse foi o meu maior problema, digamos assim, e foi o meu melhor presente, porque, Diego, se você olhar meu currículo, eu tenho quase, eu tenho mais de meio milhão de reais em currículo, e eu fiz esse cálculo, mais de meio milhão, mas eu só tenho mais de meio milhão de reais em formação, porque o meu principal problema era a minha principal fortaleza. Quanto mais eu era atacada, quanto mais eu era criticada, mais formação eu fazia. Então, no começo, no começo, eu me magoava, só que quando eu me magoava, quando nós nos preocupamos com algo, quando algo está nos ferindo, é, te feriu, então leva pra casa que é teu, é a frase que eu sempre falo. Enquanto eu concordava porque me feria, eu continuava estudando, 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 estudando enlouquecidamente, porque eu concordava. E por que eu concordava? Sim, eu concordava. Quando alguém falava algo, ah, essa loira não sabe o que está falando, e ela fala de física quântica, e ela fala de frequência, e aí eu lembro que quando eu era criticada, porque esse era o meu principal desafio, né, de ter credibilidade, de ter autoridade, eu lembro que um dia, como eu fiz toda a formação do Amit Goswami, até a multiplicação do ativismo quântico, assim como eu fiz com o Tom Campbell, que é o ex-NASA, assim como eu fiz com o Jean-Pierre Garnier, do desdobramento quântico do tempo, e meu treinamento com o Criador Milionário é sintoniza o teu eu do futuro, é totalmente, né, desdobramento, e eu uma vez perguntei pro Amit, como que ele se sentia, tipo, e perguntei pro Horácio também, eles nem entenderam o que eu estava falando, e eu percebi que nem acessava, e eu ali preocupada, então quem era o problema? Era eu. Que excelente, maravilha, e está rica, né, essa entrevista, com muitos conteúdos, porque você é especialista em física quântica, né, então você estuda muito, fala sobre frequências, vibracionais, o que você vê assim, por exemplo, principalmente pra explicar pra uma pessoa leiga, né, uma mulher, um homem, que não sabe nada sobre física quântica, o que você vê assim, que às vezes vai nessas explicações, né, pra quem está assistindo agora, eu nunca ouvi falar de física quântica, qual que seria o principal desafio? A gente costuma dizer que é uma linha da mecânica quântica, vou falar numa linguagem bem leiga, não é uma linha, mas como uma linguagem leiga, como é a pergunta pra explicar de uma forma leiga, que estuda as partículas, olha que exemplo lindo que eu vou dar, imagina uma cédula de dinheiro, uma cédula de 10 reais, mas se a gente dividir 10 reais em centavos, quantos centavos seria? Então é mais ou menos isso, é o microcosmos, então o que isso tem a ver com a minha vida real? Quando a gente fala assim, ó, tudo é energia, mas da onde vem esse conceito quando se fala de física quântica? Porque a física quântica, ela vem dos experimentos científicos, ela vem do estudo do átomo, aonde o átomo seria a cédula de dinheiro, né, e aquilo que o átomo é composto, prótons, nêutrons, elétrons, e a gente pode falar o bóson de Higgs, as supercordas, e vai, 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 né, para os quarks, seriam os centavos. Então quando estudaram do que o átomo era feito, né, que aí entra essa ciência para estudar, essa parte, né, da nossa ciência, acabou se descobrindo que a gente tinha os prótons com carga positiva, os nêutrons com carga neutra, e os elétrons com carga negativa. E no núcleo disso? No núcleo disso nós temos energia. E aí, então isso seria a física quântica num contexto de que tudo é energia, mas por quê? Porque tudo é feito de átomos. Na época de Newton, quando Newton estudou o átomo, ao ir ao núcleo do átomo, vamos imaginar que eu estou aqui com uma, como é que se chama aquilo? Uma lupa. Vamos numa metáfora imaginar que isso aqui é uma lupa, tá? E aí eu vou lá, por quê? Porque o átomo eu estou vendo ele no microcosmos. Isso aqui é macrocosmos. Então eu vou lá no micro, vamos pegar minha lupa, eu vou enxergar algo que é o meu olho nu, eu não consigo ver, porque é o micro, 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 né, o microcosmos seja bem pequenininho, nosso espectro não consegue enxergar, e aí eu vou lá olhar. E quando Newton foi lá no núcleo do átomo, ele enxergou que existia matéria. Então a lógica é o seguinte, se o átomo é feito de matéria, o mundo é matéria. Se o mundo é matéria, eu e Diego estamos separados. Se eu e Diego estamos separados, Diego, eu posso te roubar, eu posso te matar, eu posso te ferir, eu não tenho nada a ver com isso. Porque é olho por olho, dente por dente. Nós estamos separados. Se eu quiser tomar uma empresa, não tenho nada, nada pode voltar para mim, porque tudo é feito de matéria. Então eu vou lá, mato o dono da empresa, engano todo mundo, porque não vai voltar nada para mim. Isso é o materialismo, e no qual nós acreditamos durante muito tempo. Por isso, a era industrial, materialismo e tudo mais. Muito tempo depois, Thomas Young, ele vai, Max Planck, Thomas Young dupla fenda, Max Planck vai ao núcleo do átomo, e ele com equipamentos muito mais potentes, com muitos anos de evolução depois disso, o Max Planck soube disso há apenas 200 anos, então ele volta ao núcleo do átomo, e ele descobre, então quarks, nêutrons, elétrons, tudo aquilo ali, e ele descobre que aquela matéria, que Newton anunciou ao mundo que era matéria, e assim como essa física que se aprende nas escolas, aquela matéria era energia em estado condensado. Metáfora, imagina que essa energia era um cubo de gelo, então aquela energia que ele foi lá, vai lá com a lupinha, cara, isso aqui é um estado condensado, não é matéria, é como se fosse a matéria em seu estado condensado, gelo. Quando vocês ouvem, tudo é energia, é porque a física provou que o átomo é energia, e que tudo é energia, tudo é feito de energia, então toda essa energia, energia, sucesso, carreira, depressão, mágoa, ódio, pode ser modificado através da sua frequência vibracional, e aí você muda a sua vida, através do microcosmos, mudando a partícula subatômica, do micro, que seria o que em religiões? Do invisível para o visível, do interno para o externo, nós mudamos lá dentro, para que externamente a gente possa ver, com os nossos olhos físicos, a mudança, é como se a gente mudasse com os olhos da alma, eu fecho os olhos, eu enxergo o mundo dos meus sonhos, a vida dos meus sonhos, e quando eu abro com os meus olhos físicos, eu posso ver, um dia tudo isso foi um sonho, e hoje é real, um dia tudo isso foi onda, invisível, hoje tudo isso é partícula, é real. Gratidão aí pela explicação, com certeza para quem está assistindo, isso valoriza cada vez mais, até para entender o que é física quântica, e talvez não conheça nada, e se você na verdade quer aprender isso na prática, vai ter o evento da Elane, cocriadormilionario.com.br, está aqui o link na descrição também, para você garantir os ingressos, e também independente da época que você esteja assistindo, sempre se coloque no seu e-mail, seu nome, acompanhe nas redes sociais, sempre tem oportunidades também, de participar dos eventos da Elane presenciais, ao redor do Brasil e do mundo, ela esteve em Portugal recentemente, quando a gente está gravando essa entrevista. Elane, uma coisa que a gente fala muito aqui na Alquimia da Mente, até pegando o gancho que você falou, sobre os pensamentos, então a gente fala de mente, e você fala isso bastante, até no Cocoreador Milionário, você narrou isso em relação à maneira que você tem que pensar, para atrair o que você deseja, dinheiro, posses, casa, saúde, e o que você vê essa importância, por exemplo, é muito importante, para as pessoas, por exemplo, eu não acredito ainda nisso, eu não acho que tenha isso a ver, tem alguma coisa a ver, tem então para quem ainda é muito cético, ainda é pessimista, muda mesmo? Muda, muda total, é muito legal quando a gente fala com essas pessoas céticas, porque a gente tem um argumento muito bom, que é assim, não precisa acreditar, vai lá e faz, nem que seja para provar que estamos errados, e não tem que acreditar, você tem que acreditar na técnica ré, você não tem que, porque ela vai funcionar independente daquilo que você acredite, eu até digo, olha, vai lá e faz, nem que seja para vir provar para mim, eu vou dar nos dedos dessa guria, eu vou lá e eu vou mostrar para ela que não funciona, impossível, impossível não tem como, então o que acontece, não funciona quando você faz errado, como eu fiz durante muito tempo, isso me levou à depressão suicida, então por exemplo, o pensamento positivo, ele funciona sozinho? Não, ele não funciona, por quê? Porque é um alinhamento, e aí você vai entender por quê, o nosso pensamento, ele tem força elétrica, então o pensamento, ele dispara eletricamente o teu sonho, aquilo que você deseja, ou seja, os teus pensamentos, as imagens que estão na tua mente, vamos dar nome, então aquela imagem que está na tua mente, que você chama de pensamento, a tua mente, ela dispara essas conexões para o universo, então a força dela é elétrica, e durante muito tempo, ele funcionava, mas com a evolução da humanidade, com a nossa evolução, hoje uma criança já nasce sabendo disso, a força do pensamento já não era mais o suficiente para conquistarmos e mudarmos os nossos sonhos, e hoje eu entendo por quê, com base em muito estudo, eu entendo por quê, porque não éramos autorizados a receber mais poder, a terra, as pessoas não estavam preparadas, graças a Deus, porque teria mortes, guerras acontecendo, se tivessem, foi retirado o conhecimento do planeta, a própria alquimia, todo mundo sabia que iria virar uma pedra, o chumbo em ouro, chumbo, né? Chumbo em ouro. É, chumbo em ouro. Esse conhecimento, ele foi retirado do planeta, quem sabia morreu, e quem sabia esqueceu, é retirado, retira, não existe mais como saber fazer isso, então é um conhecimento da humanidade, que foi retirado dos seres humanos, para que pudesse evitar mortes e guerras, então é tudo muito perfeito, quando você entende o universo, é muito perfeito, assim como, por exemplo, o que torna nós hoje, por que que hoje nós somos treinadores mentais? A gente tem que agradecer a Honda, a Honda Burn, e aí, ao mesmo tempo que vem a nossa profissão, assim, tão importante para a elevação da frequência do planeta, a Honda escreve um livro básico, um livro de poder da mente, mas ela poderia ter feito algo melhor, não, ela não tinha autorização, ela não podia, porque o mundo não estava preparado, se a Honda vai um pouco mais, em um capítulo, se a Esther Hicks participa do segredo, porque a Esther Hicks saiu, se a Esther Hicks está no segredo, nós não estaríamos aqui hoje, por quê? Porque o livro não teria vendido, o livro não teria vendido por quê? Porque era muito conhecimento, para a consciência da humanidade, tinha que ser básico, tinha que ser feijão com arroz, não tão preparado para comer carne, não tão preparado para comer legumes, porque não, caviar, porque acontece que, como era muito fácil, como era muito simples, como era mágica, o mundo queria mágica, não queria estudar, e isso faz com que o treino, o livro, o vídeo, se torna mundialmente história, porque era muito fácil, e aí algumas pessoas conseguiram, e é muito fácil explicar por que conseguiram, porque claro que consegue, mas aí percebemos também que, opa, travou toda a humanidade, já não é bem assim, tem que ter outra coisa, tem que ter outra coisa, e aí vem nós, e aí vem a física quântica, aí vem o poder da mente, e aí a gente consegue explicar outras coisas, quando eu comecei a estudar tudo isso, não existia, eu fui, eu entendo que eu fui, literalmente, desvendando estudos, que estavam espalhados, em muitas partes do mundo, parte do estudo, parte do estudo, estava desde as chaves de Enoch, na Bíblia, no Novo Testamento, revistinhas que passam na rua, entregando, eu lembro que uma vez, eu li uma revistinha daquelas, e veio uma grande resposta, que há tanto tempo eu procurava, e assim como na Índia, na Europa, na Ásia, na África, eu fui estudando tudo isso, e eu percebi que, isso que nós entregamos hoje, em uma hora, para as pessoas no treinamento, quando eu estudei, estava espalhado, em muitas partes do mundo, e eu ia, seguindo as pistas, vamos supor, eu ia ler, aqui ó, Napoleão Rio, o manuscrito original, aqui, eu cheguei a ter dois, aí, isso aqui, me levava para um outro livro, que me levava para um outro livro, que me levava para a chave de Enoch, e que não sei o que, e eu caçando tudo isso, então, o que eu quero dizer, é que hoje, né, a nossa evolução, nos fez aprender isso, muito fácil, de uma forma, realmente, muito rápida, as pessoas que nos assistem, elas, não tem noção, do que, quantos livros a gente leu, mil livros a gente leu, quantos treinamentos, nós fizemos, e continuamos fazendo, e a gente entrega tudo isso, de uma forma, muito simples, e eu percebo, que isso faz, com que, a gente possa, estar onde a gente está, concluindo, digamos que, a gente, hoje, o mundo está, preparado, para receber, essas informações, as pessoas, estão hoje, na frequência, que precisava ser, elevado, para que pudessem, estar, absorvendo, então, não teriam consciência, para absorver, esse conhecimento, sim, legal, e você falou, de comprometimento, né, então, por exemplo, até onde, você vai, né, e, independente do preço, até quando, você é capaz, de fazer alguma coisa, na sua vida, e, está excelente, tá, já, duas, duas, pagininhas, aqui, já, de, de, anotações, com certeza, a gente falaria por horas e horas, com certeza, né, um ótimo conteúdo, quem está assistindo, ouvindo a gente, com certeza, está adorando, e, só para a gente finalizar, tá, Elaine, uma dica final, aí, eu sempre peço para, as entrevistadas, os entrevistados, passarem uma dica final, contribuir hoje, com quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, agora, escutando. Ah, eu, como eu falei de energia, eu gosto muito, porque isso me ajudou a chegar onde é que eu estou, é como se você olhasse para frente, para o futuro, e você percebesse que nada está escrito, o futuro está nas infinitas possibilidades, está nas infinitas realidades, a pergunta seria o que você deseja ser, então, é como se o teu futuro, é como se você olhasse agora para o futuro, e você percebesse que você pode ser, e ter qualquer coisa, desde que você intencione, é como se você olhasse agora para o futuro, e você percebe que não existe um livro escrito, do que vai acontecer daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, e você tivesse a consciência dentro de você, que o que vai acontecer daqui um ano, dois anos, cinco anos, é o que você desejar agora, então, eu quero dizer que é como se você olhasse para o futuro, e você enxergasse apenas energia, e a tua consciência vai dar a forma, então, você vê um mar de energia, e de repente, você pensou num iPhone, num iPhone novo, sei lá, e vamos imaginar que esse livro aqui, é a casa dos sonhos, e aí você criou uma imagem da casa dos sonhos, é como se você visse essa imagem, impregnando nessa energia, e a partir do momento, que você tomou uma decisão, que você tomou uma intenção, você criou um novo futuro, não há mais como você ser quem você era, até o início dessa live, porque a cada decisão, você muda toda a tua realidade, olha o detalhe, ao assistir essa live, você mudou o teu destino, por quê? Porque você seguiria um outro destino, se não estivesse aqui, aí você assistiu, você aprendeu uma coisa, nem que seja, vou fechar o olho, vou imaginar, pronto, é um outro universo, agora você começou a andar num outro universo, esse aqui, não existe mais, e isso se chama, a teoria dos multiversos, as infinitas possibilidades, os multiversos, universos paralelos, então a cada nova decisão que você toma, é um novo universo que você passa a habitar, num dado momento, eu e o Diego acessamos o mesmo universo, mas durante muito tempo, a gente vive em dois universos diferentes, então é isso, uma decisão, imagina que quando você fecha os olhos, você está nas infinitas possibilidades, tudo é onda, e você desejou, partícula, quando você intencionou, você criou, você começou a criar energia, para aquilo se tornar realidade, se eu morresse nesse momento, e eu deixasse esse discurso para o mundo, essa frase para o mundo, eu tenho certeza que toda, se tudo acabasse nesse momento, e uma única pessoa sobrevivesse, eu tenho certeza que com essa informação, o mundo seria reconstruído, porque ela iria pensar, ela tem a consciência, ela iria pensar, eu posso ter uma nova esposa, claro, ela pode, mesmo se for só ela, eu posso comer, eu posso, e ela começa a cocriar tudo novamente, então, eu acho que é o grande, se tudo nesse momento, se eu morresse nesse momento, pudesse deixar um único legado para o mundo, eu diria isso, tudo é feito de átomos, né, e se tudo é feito de átomos, átomo é feito de energia, tudo aquilo que nós queremos, está em estado de energia, e se tornar em estado partícula, real, depende da nossa consciência, da minha intenção, do meu desejo, pronto, esse é o maior, a maior lição, o maior legado que eu posso deixar para o mundo. Lenin, obrigado, gratidão, né, por estar aqui com a gente, foi uma honra poder estar aqui, foi enriquecedor, fantástico, né, tanto aprendizado, como a sua experiência prática, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente também, é, não deixe, né, de seguir aqui abaixo, tem todos os links na descrição, se você conseguir ainda ingresso para o evento, né, garanta já, corra aí lá, porque ainda tem espaço, vai ser lindo, né, independente da época que você esteja assistindo, porque esse vídeo vai ficar, né, no YouTube também, é, no blog, no Spotify. Espera, já pode se inscrever, incrível. Isso, isso, e aproveita também, né, garanta o seu exemplar do DNA Milionário, já é bestseller, Ah, e no Cogredor Milionário, eu vou lançar o próximo livro, DNA da Cocriação, o DNA da Cocriação, é já um intuito, já é um livro mais avançado, aonde eu vou ensinar exatamente isso, a teoria dos multiversos, a acessar teu eu do futuro, existe um eu teu, que já é aquilo que você tanto deseja, quando você fecha os olhos e você se imagina, já existe, eu vou te ensinar a sintonizar, entrar em ressonância com o teu eu do futuro, que já é real, esse é o DNA da Cocriação, e o Cogredor Milionário. Olha, então já, já está adiantando para você que está assistindo e ouvindo a gente, vai ter o link também aqui na descrição, acompanha nas redes sociais também, siga, marca lá a notificação, o sininho, enfim, para você sempre ser notificado, notificado, sempre quando alguma nova postagem for feita, tá bom? Lene, obrigado novamente pelo seu tempo, sua disponibilidade, eu sei que o seu tempo foi bem corrido, até na nossa gravação hoje, é um dia super tumultuado, mas deu certo. E no meu também, já quero divulgar para todo mundo. Um beijo, meu bem, beijo para todos vocês, um beijo de luz, com partículas de luz, beijo. Gratidão. Gratidão, muita luz e prosperidade. Tchau, tchau. E vemos em mais vídeos, até logo, tchau, tchau. Beijo. Ei, espera, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo. tchau, tchau.